Música Bom, como vocês viram, hoje eu vou responder perguntas desfavoráveis É desconfortável Eu vi muitos youtubers fazendo esse vídeo Apesar que tá um pouquinho comendo um pequenininho assim Eu resolvi fazer Resolvi encarar esse desafio E vamos ver o que vem por aí Então vem comigo Nossa, essa aqui é pesada Essa aqui é muito pesada, mãe Vou atar em música de suspense Você já teve inveja de algum youtuber? Sim Uepa Então Pergunta é essa, gente Não, óbvio que não Apesar desse mundo Dos youtubers serem bem competitivos Assim, eu nunca tive inveja Nenhuma, pelo contrário Eu admiro todas as youtubers Os youtubers também E eu gosto de muitos deles Então eu nunca teria, jamais Eu teria inveja de alguma, tá, gente? Inveja de youtuber e nem de ninguém, né, gente? Mas, ó, não tá com nada Bem pesadinha é essa, viu? Será lá é para os vocês, viu? Tô digitando a senha, gente Luana Seus vídeos antigos vejo que você era gordinha E agora você tá magra Gostou da dieta? Te incomodava ser gordinha? Então... Nossa, achei muito desconfortável Gente, eu não fiz dieta nenhuma E também não fiz exercício, né? Porque eu odeio exercício Também odeio dieta Não gosto de primar as coisas que eu quero comer As coisas que eu gosto de comer Mas, eu fiz uma reeducação alimentar Que eu recomendo muito E eu acho ótimo O que acontece, gente? Eu enchi o prato de arroz e feijão Aquele prato de predeiro lá, sabe? E não colocava nenhuma salada Nenhuma batatinha assim, sabe? Batatinha eu colocava porque é um legume gostoso Mas, eu não comia muita salada Eu não comia muita coisa saudável Só besteira, só besteira Aí quando a minha mãe começou a colocar Muita proteína vegetal no meu prato Eu emagreci 15 quilos E também eu sofria bullying na escola Por ser gordinha, sabe? Eu tinha uma autoestima muito baixa Mas agora a minha autoestima tá bem melhor Eu nunca vi seu pai nos vídeos e nem nas fotos do Instagram Ele não gosta de aparecer ou você não tem pai? Pô, eu acho que todo mundo tem um pai Porque se eu não tivesse, eu não existiria Não é? Meu pai não aparece nos vídeos Nem nas minhas fotos do Instagram E ele nunca vai aparecer Por quê? Porque a minha família é só minha mãe e meu irmão Então, eu tenho contato zero com o meu pai E eu quero que continue assim Présima pergunta Você já se sentiu insegura com a sua aparência? Você se acha bonita? Bom, às vezes tem dia que eu me acho princesa E tem dia que eu acho que eu sou o cavalo da princesa Isso é normal, gente Autoestima baixa, autoestima alta Existem sim no nosso cotidiano E às vezes eu me acho feia E às vezes eu me acho uma perfeita, sabe? Como hoje mesmo Eu tô me achando linda Né, mãe? É Independentemente se eu tenho espinha ou não Eu ainda me acho bonita E se você acordar e se sentir feia um dia Isso é super normal Acho que até a Gisele Vindia se sentiu feia um dia, né? É Adeu Você é muito linda Então, independentemente do dia Você é maravilhoso Ou maravilhosa Você já ganhou muito dinheiro no YouTube? Ih, essa pergunta é polêmica, gente Porque todo mundo da escola já me perguntou isso E não só da escola Meus amigos também Quando eu vou na casa de uma Me perguntam quando eu ganhei Enfim, gente Eu consegui comprar aquele lanche no McDonald's Que eu gosto, sabe? Aquele cineminha também Aquele filme que eu queria muito ver Aquela roupa de marca Que eu comprei no shopping Sim Deu pra fazer essas coisinhas legais, sabe? Só que se você quer saber se eu tô rica Não Eu não tô rica Quinta pergunta Você já namorou algum YouTuber? Que? Se eu já namorei algum YouTuber? Olha só, gente Eu sou muito nova pra namorar Eu nunca namorei com vizinho Nunca namorei com meu Com amigo Nunca namorei com ninguém Tipo, ninguém mesmo Da fase da terra Imagina um YouTuber Assim Um YouTuber Não Agora se eu tenho crush Você já recebeu cantada de caras bem mais velho que você? Então... É... É muito confortável Gente, assim Já recebi sim, tá? Já recebi muito na rua É... Então eu ignoro Na internet também Mas é minha mãe que fica monitorando tudo lá, né? Então, tá de boa Próxima pergunta Você já teve uma amiga falsa? Então... É... Quem não teve uma amiga falsa, né, gente? A minha mãe teve Mas a gente teve em todo lugar, gente A cidade tem em todo lugar, infelizmente E olha que eu achava que era minha melhor amiga Mas na verdade era falsa Né? Mas não vou citar nomes, ó Caladinha Não sei falar Se a sua pergunta não foi selecionada Calma, tá? Calma que pode ter a parte 2 desse vídeo Deixe bastante o seu like E até de like 20 likes Se tiver 20 likes Nossa, mãe Pesada Deixe bastante like Pra ter a parte 2 desse vídeo Pra sua pergunta ser selecionada Ok? Então, beijinhos no canal Para todos vocês Tchau, tchau Até os próximos vídeos Uh!